Aviões jogam litros e litros de pesticida, pesticidas esses que afetam insetos pequenos animais que também vão morrer com esse veneno. Isso é visível o tamanho do impacto que isso vai causar ao longo do tempo, pois mata tanto o pai quanto o filhote no ninho e o filhote que poderia estar nascendo. Os peixes nos rios com esses agrotóxicos também sofrem. Eu vou te fazer uma pergunta agora. O que vai acontecer com os outros animais que dependem desses peixes? O que vão acontecer com os animais que dependem desses insetos? Você acha que eles vão sobreviver quanto tempo solto na natureza? Essa é a pergunta que eu te faço. Quanto tempo restam para algumas espécies nativas? Você ainda tem dúvida do que eu estou falando? Vou te mostrar outro lado. Olhem só para esses animais. Animais esses que também são confinados. Estão presos a coleira N e B à distância que o animal pode ir? O cachorro no prédio está preso? O gado está preso? O peixe no aquário está preso? A granja é uma forma diferente de prisão na qual animais ficam aglomerados ombro a ombro. Isso tudo para movimentar ainda mais a indústria que cada ano cresce no Brasil? A indústria alimentícia? A procura e a demanda? E o que dizer das cobaias? Essas que são testados remédios. Essas que são testando cosméticos. Todos os tipos de cosméticos são testados. Em cobaias. E agora o que dizer do criador amador de pássaros nativos silvestres? O personagem que luta desesperadamente para preservar uma espécie, a sua espécie preferida. Gastando assim pequenas fortunas em instalações em matrizes, matrizes de qualidade, remédios veterinários, tudo isso em prol de uma espécie. Você acha que um personagem desse deveria ser taxado como bandido criminoso? Eu acredito que vocês já devem ter mudado o pensamento em relação ao criador amador. Eu gostaria que de hoje em diante, antes de vocês julgar alguém vocês pesquisassem antes de fato o que essa pessoa está fazendo.